em São José dos Campos. Construiu uma grande história aqui nessa cidade, amém? Quem crê? Fala, eu creio nessa palavra. Vai forte pra Jesus! Ó, eu quero, antes de cantar, falar o seguinte, que Deus gosta de coisas recheadas, fala, Deus gosta de recheio, fala. Como é que é o cachorro quente aqui de São José dos Campos? O que que tem? Fala tudo, fala tudo, revela. Hã? Tem até salsicha? O que mais? Revela. Maionese. Vinagrete. Milho. Batata palha. Purê. Ketchup. Tem presunto no hot dog? O que mais? Bacon. Meu Deus, você não é um hot dog, você é um armoço. Ó, se tiver só o pão, e a salsicha, você vai falar o quê? Gente, que coisa xuxa, vai ou não vai? Fala assim comigo, Deus também gosta de bastante recheio. Põe a mãozinha assim, ó, as duas mãos. Você crê que quando você aplaude essa palma é uma expressão de louvor a Deus? Sim ou não? Então, mas sem recheio, tem gente que aplaude assim, ó, que droga, já bati palma cinco vezes, meu Deus, como é que eles mandam bater tanta palma, não agante mais? Se for assim, meu irmão, não precisa bater palma. Deus quer palma com recheio. Então, coloca as duas mãozinhas, quando você aplaudir, não é para pôr salão no presunto, é para falar palavras de glorificação ao Senhor, enquanto você aplaude. Vamos ver. Recheio, recheio, recheio. Mais recheio. Cadê? E mais retorno de piano. Fala alguma coisa mais alta. Aleluia! Tu és poderoso. Único. Além de ti, nunca houve e nunca houverá outro Deus. Fala comigo, não há outro. Não há outro. Como tu. Não há outro como tu, soberano. Não há outro como tu, reina sobre terra e céu. Quem ele é? Diga pra mim. És o alfa. És o alfa. O ômega. És o alfa. Tudo pra mim. Tu és. Tu és. Jesus. Diga outra vez. És o alfa. És o alfa. O ômega. És o alfa. És o alfa que eu resisti. O ômega. Tudo pra mim. Tu és. Tu és. Não há outro como tu, soberano. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, soberano e fiel. És o alfa. És o alfa. E tudo pra mim. Tu és. Tu és. Jesus. Jesus. Tudo pra mim. Tu és. Jesus. É o alfa. 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 Alfa e ômega, início e fim Tudo é pra mim, tudo pra mim Cante! Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa, tu és a início e o fim Tudo pra mim És o alfa És o alfa Ómega, início e o fim És o ar que eu respiro Tudo pra mim Tu és o teu És o alfa Alfa, tu és a início e o fim És o alfa Eu respiro Tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Glorifica! Vamos aplaudir o Senhor bem forte Deus é demais Amém? Fala sim Amém! Amém!